Oi pessoal, boa tarde. Gostaria apenas de me certificar de que todo mundo está me ouvindo. Se vocês puderem dar um likezinho aí do lado, só para a gente ver se está tudo ok. Ótimo. Perfeito, acho que todo mundo ouvindo bem. Eu vou deixar a câmera ligada para a gente ter uma interação um pouco maior, mas se ficar ruim, começar a cortar alguma coisa, vocês me avisam que aí eu desligo a câmera para a gente poder retomar, ok? Qualquer coisa é só colocar ali no campo chat que a gente vai conversando. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, agradecer o pessoal da E-Master, da E-Commerce Brasil e agradecer principalmente a participação de todos vocês. para nós, aqui do Grupo PU, estamos muito satisfeitos. É uma grande honra poder participar aí de um projeto para levar um pouquinho do nosso conhecimento para todo mundo. Então, só para a gente poder se situar, se vocês puderem dar um likezinho ali, todo mundo que trabalha com comércio eletrônico, que tem loja virtual, só para a gente poder dar, ter mais ou menos a noção dos participantes. Legal. Ótimo, acho que quase 100% aí da audiência realmente trabalha com comércio eletrônico, tem a loja online e está aí no mundo do e-commerce. Bacana. Então, tá. Então, eu vou iniciar, falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre o nosso grupo, né, então o que nós fazemos, como nós estamos aqui no Brasil, tá, e depois a gente parte para a outra parte, para os demais conteúdos, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os números de comércio, como é que, como foi o primeiro semestre de 2015, qual a expectativa para o segundo semestre, né, e algumas coisas mais focadas na gestão de pagamentos mesmo. Então, conversão de pagamento, um pouquinho sobre fluxo de caixa, algumas dicas de como a gente pode aí utilizar o nosso site, né, nossa loja virtual e otimizar principalmente os nossos investimentos para ter uma maior conversão de vendas, tá. Então, passando aqui o primeiro slide, só explicar um pouquinho sobre o nosso grupo, tá. Então, o grupo PU, ele é uma empresa da Nasper, nós, a Nasper, ela é um grupo de investimento sul-africano, né, e aqui no Brasil a Nasper tem alguns negócios, como o Buscapé, a Editora Abril, o grupo Móvel, que é um grupo de aplicativos, né, então são várias soluções aí para aplicativos de celular. E falando em pagamentos, nós estamos, embaixo da bandeira PU, nós temos também o Bcash, a plataforma Bcash e a plataforma F-Control, que é a nossa gestão de risco, né, então para quem conhecia o Bcash vinculado ao grupo Buscapé, no início desse ano houve uma mudança dentro do grupo e a PU, por ser uma bandeira de pagamentos internacional, ela assumiu também a operação do Brasil e aí nós trouxemos o Bcash e o F-Control para baixo da bandeira PU. E o Buscapé, ele continua, mas tratando só de buscador e de mídia. Então, aqui só para vocês conhecerem a PU ao redor do mundo, né, então nós estamos presentes aí em quatro continentes, são mais de 16 países. Legal, o Gabriel está interagindo dizendo que já trabalha com o F-Control, o Luiz está dizendo que utiliza o Bcash e é muito bom. Então, legal, essa é uma oportunidade muito boa também da gente explicar como foi feita essa fusão, essa mudança toda, né, muita gente conhece o Bcash, conhece o F-Control e não conhece muito bem ainda a bandeira PU e por isso que eu fiz questão de colocar essa apresentaçãozinha rápida no início para explicar para todo mundo como é que está funcionando hoje. Então, o PU, a plataforma PU, ela é a nossa plataforma de pagamentos internacionais, então a gente tem presença no Brasil e fora do Brasil. O Bcash a gente atua só de forma local, né, então o Bcash é F-Control dentro do Brasil. Aqui é uma parte da PU que é a PU Latam. Então, uma coisa legal também é que você utilizando a plataforma PU Latam, você consegue vender para qualquer um desses países, né, são sete países na América Latina, através da sua integração no Brasil. Então, por exemplo, se você pega o... você tem o seu site, vende serviços, produtos, enfim, e você vende para fora na Argentina, você consegue vender lá com os meios de pagamento locais, né, mesmo você estando aqui no Brasil. Então, diferente de Paypal, por exemplo, que você consegue vender para o mundo inteiro através de cartão internacional, com a integração PU Latam, você consegue vender nesses sete países através de uma integração local, tá? Então, você recebe os meios de pagamento da Colômbia, você recebe nos meios de pagamento da Argentina, nos meios de pagamento do México. Então, isso é um diferencial aí da PU. Vamos lá para o próximo. Aqui é só um exemplo de alguns clientes que a gente trabalha, né, na América Latina. Então, nós temos bastante clientes aí que têm presença no Brasil e presença Latam que trabalham com a gente com essa integração. A Jéssica está perguntando se os slides vão estar disponíveis. Sim, o e-commerce Brasil, mesmo o pessoal da EMATES, coloca lá a apresentação disponível. Acredito que demore entre dois ou três dias ou até uma semana, não sei, mas vão ficar disponíveis, sim, a gravação do webinar. Aqui são alguns clientes que a gente trabalha aqui no Brasil, tá? Então, alguns projetos que nós pegamos aqui, trabalhando com a plataforma PU. Passando para o próximo. Aqui só explicando, então, a PU, ela trabalha também como o Bcash, né? Então, ela é uma plataforma completa. Você, contratando o meu serviço, você tem todos os serviços que você precisa para poder rodar a sua operação de pagamentos. Então, o contrato de gateway, o adquirente, o antifraude. Você tem uma contratação só, um fornecedor só, que é a PU, e a gente faz todo o processo aí de pagamento. Então, agora que vocês já conhecem o nosso grupo, conhecem o que nós fazemos, né? Vou só falar um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Daniele Martins. Eu trabalho na área, hoje, eu sou gerente de parcerias e de integração do grupo PU. Eu trabalho na área de comércio eletrônico há mais ou menos cinco anos. Tenho aí dez anos de experiência na área comercial. E hoje eu vim mostrar um pouquinho para vocês sobre a experiência que eu tive, não só no e-commerce, mas também na área comercial como um todo. Então, falar um pouquinho sobre alguns pontos. Eu sempre gosto de falar, antes de começar qualquer palestra, qualquer web seminário, que assim, eu não venho aqui para passar fórmula mágica para ninguém, até porque essa fórmula mágica não existe. Eu acredito que, sim, o e-commerce, o comércio eletrônico, ele é muito grande. Então, tem espaço para todo mundo. A gente só precisa fazer bem feito, né? O que a gente está fazendo. Vamos cuidar da nossa grama para que ela sempre fique verde. Eu não preciso que a grama do vizinho, ela fique... Enfim, eu não preciso destruir a grama do vizinho para que a minha seja verde. Eu acho que esse é um dos pontos. E falando da gestão de pagamentos, muitas vezes ela fica como... É a última coisa que a gente pensa quando pensa em criar uma loja, né? Então, primeiro eu vou pensar o que eu vou vender, depois eu vou pensar que plataforma eu vou utilizar, como que eu vou divulgar minha loja, qual é o plano de ação que eu vou ter ali, que eu vou estruturar. E, por último, eu penso, muitas vezes, o que... Qual que eu vou cobrar esses valores? E essa questão do meio de pagamento, muitas vezes, ele ser um pouco negligenciado, a gente acaba deixando escapar algumas coisas que é o que a gente vai comentar aqui. Então, o que eu gostaria hoje é só realmente de passar um pouquinho da nossa experiência e mostrar a importância de ter uma gestão realmente efetiva, né? A importância de cobrar os seus fornecedores, Então, de entrar, de olhar no detalhe, para que a gente possa ter um resultado melhor com aquilo que a gente investe, né? Ou poder investir menos para ter o resultado que nós temos hoje. Então, é mais ou menos por aí que eu gostaria de conversar com vocês. Agora, só para passar um pouquinho aqui, umas informações, que nós temos também no EBIT, né? Dentro do grupo, o NASPERS, ali, junto com o BuscaPé. E eu peguei algumas informações que eu acho que são legais para a gente ter em mente, né? Sobre esse mundo do comércio eletrônico, principalmente falando em tempos de crise, enfim, a gente ouve muito falar. Mas, felizmente, o nosso comércio, ele não está sendo tão afetado pela crise, porque também ele é visto como uma alternativa na hora de comprar por muitos consumidores. Então, isso é um ponto bem positivo para a gente. Então, aqui é só ilustrar para vocês um pouquinho sobre os nossos consumidores, né? Então, aqui, no primeiro semestre de 2015, a gente percebe uma queda em comparação ao primeiro semestre de 2014. É uma queda de 7%. Mas, uma coisa boa é que aqui, a maior representatividade dessa queda, ela foi nos consumidores que a gente chama de light users, né? Que são os consumidores que eles fazem compras esporádicas pela internet. Então, a queda maior foi em cima desses consumidores, que não é o que afeta. É claro que, assim, existe, né? Chega a afetar, você fala, poxa, diminuiu a base 7%, mas os consumidores que realmente compram, né? Que é o que mais nos interessa, que são os que têm ali um hábito de compra recorrente na internet, eles continuam em alta, né? Então, aqui são só alguns depoimentos do que os heavy users, eles acham, né? Sobre o e-commerce, principalmente nesses momentos difíceis em que o Brasil está enfrentando. Então, aqui você vê que, através da internet, eles percebem que eles conseguem comparar muito melhor os preços, né? E, por isso, eles utilizam muito a internet como também um comparador aí para ver onde comprar. Os preços na internet são mais baratos. E a gama, né, de produtos também é mais fácil de encontrar. Você sai de casa, você não precisa sair de casa, você não precisa pagar estacionamento no shopping, por exemplo. Você não precisa, de repente, você vai para comprar uma coisa, você vai dentro de um shopping, a possibilidade de você acabar gastando muito mais, ela é muito maior do que você estar dentro da sua casa, entrar no site, pesquisar e conseguir ali finalizar a sua compra. Aqui é um pouquinho quem são os nossos consumidores, né? Então, falando de público feminino e masculino, a gente está ali no 50%, tá? Então, não há mais a distinção. Até o ano passado, um pouquinho, né? Tínhamos um percentualzinho a mais de público masculino. Isso já se equiparou. A faixa etária também, ela aumentou um pouco a média de idade, né? Então, nós temos aí um aumento na idade média que é de 43 anos. E aqui algumas comparações. Isso é legal para a gente ver mais ou menos o que nós estamos oferecendo, né? E qual público a gente quer impactar. Então, esses são dados bacanas para a gente pensar. Aqui falando um pouquinho de renda familiar, a renda familiar média também aumentou, né? De acordo com as pesquisas. Então, a renda média dos consumidores aumentou em 10%. A partir do momento que você aumenta também a idade dos consumidores, né? A probabilidade dessa pessoa ter uma renda um pouco maior, isso também é uma coisa... Pessoal, vocês me ouvem? Estamos online de novo? Ah, legal. Então, vamos lá. Continuando. Aqui falando um pouquinho sobre as regiões. Então, as regiões sul e nordeste, elas tiveram um aumento aí na participação. Mas o sudeste, ele continua dominando o mapa aí dos consumidores de e-commerce. Mas se a gente for dar uma olhada aqui, todas, na verdade, né? As demais, elas tiveram aí um aumentozinho. Então, já não é... Ainda é muito concentrado no sudeste, mas isso já começou a mudar. E isso também é muito bom. Categorias de vendas. Então, aqui por volume de pedidos. Moda e acessórios continua no topo. Então, ela ainda é o top aí da quantidade de pedidos. Ela até caiu um pouquinho aí. Caiu 4% em comparação ao ano anterior. Mas ela continua dominando. Agora, se a gente for falar... Ah, eu não coloquei aqui. A Jéssica está dizendo aqui, graças a Deus, moda e acessórios em alta. Isso é muito legal. E o que eu acho mais legal é que quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar com e-commerce há, sei lá, 5 anos atrás, quando você falava de e-commerce de moda, era uma coisa que era, assim, meio distante, né? Você falava, não, como que a pessoa vai comprar sem experimentar? Sem olhar o tecido e tudo mais. E hoje a gente já vê que o cenário é muito diferente. Então, eu acho muito legal essas coisas, assim, e faz a gente pensar, né? O que mais que a gente pode começar a inovar, né? Que hoje parece uma coisa que, enfim, não faz muito sentido, mas que as coisas podem evoluir. Uma outra coisa que a gente está percebendo bastante aqui, que nós temos clientes já rodando, a questão de comida. Então, assim, comida, mas não no sentido de entrega de comida, mas você vender comida congelada, por exemplo. Nós temos alguns clientes aqui que vendem comida congelada e que iniciaram conosco há 3 anos atrás. As operações eram operações pequenas e as pessoas pensavam que eles eram malucos. E hoje eles estão aí realmente dando uma reviravolta e aí vários concorrentes surgindo. Então, eu acho que o mágico da internet, eu sou uma apaixonada por comércio eletrônico, eu acho que o mágico da internet é isso. É que nós estamos fazendo a história e a gente tem aí um livro em branco e mil possibilidades para conseguir fazer essa coisa andar. Porque o nosso e-commerce hoje, o comércio eletrônico no Brasil, tudo que a gente vive de comércio eletrônico, ele só representa 3% do varejo. Então, assim, é muita coisa que ainda precisa ser explorada e que a gente sabe que isso vai mudar. Então, se a gente for pensar nos Estados Unidos, todo mundo fala, né, Estados Unidos, Estados Unidos, eu sou para sumo do e-commerce, mas lá também representa 8% só. Então, olha quanta coisa a gente ainda tem aí para fazer e para conseguir. Então, é muito legal a gente cada vez mais pensar em se especializar, em inovar e ver o que a gente pode fazer para a coisa dar certo, porque tem muita coisa pela frente ainda. Ah, eu falei, não falei do slide, deixa eu voltar nele. Aqui é a questão de ticket médio. O ticket médio, ele teve um crescimento aí de 13% no primeiro trimestre de 2005. Isso muito também por conta dos pedidos de eletrônicos e telefonia que subiu. Então, ajudou a elevar o ticket médio. E o faturamento do primeiro semestre em bilhões de reais, né, então foram aí, teve um crescimento de 16% em relação a 2014. Então, se a gente voltar lá no primeiro slide, os nossos consumidores, eles diminuíram, mas o nosso faturamento aumentou, por conta daquilo que eu comentei com vocês, que quem nos abandonou, na verdade, eram os consumidores que pouco compravam. Então, a gente teve aí esse crescimento de 16% em relação a 2014. E o faturamento online versus o offline, né, então, segundo o IBGE, aí o varejo offline, ele cresceu 4%, a gente cresceu 16%. Então, o e-commerce tem esse dado, enfim, ele tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né, qual é o nosso potencial aí. E aqui eu só coloquei uma observação, que é a oportunidade, né, de adotar quem tem também uma loja física. Eu não sei se alguém aqui, deixa eu zerar aqui os likezinhos, se alguém que tiver online, também tem, né, se alguém tiver uma loja offline, dá um likezinho só para a gente saber. Eu acho que ninguém, todo mundo trabalha exclusivamente no e-commerce. A Jéssica tem, a Lidiane também, legal. É uma maneira da gente pensar no Omnichannel, né, que tanto se fala. E aí, a maioria das pessoas, quando falam de Omnichannel, pensam em usar a loja física para alavancar o e-commerce. E aqui a gente vê também que quem tem o e-commerce pode usar o Omnichannel para ajudar a alavancar a loja física, de repente. Então, práticas, e quando a gente fala muito de Omnichannel, a gente ouve muito falar de tecnologia, né, de, enfim, RP integrado e muita coisa assim. E pouco se fala de política, né, de Omnichannel. Então, eu, não sei, na minha modesta opinião, eu não sou especialista em Omnichannel, mas eu acho que, assim, o Omnichannel, ele pode ser muito mais uma política. Como que você aborda isso, né, dentro da sua empresa, principalmente quando se fala de vendedores e gerentes de loja, de lojas físicas contra o online. Eu acho que o mais difícil é você conseguir colocar na cabeça do seu vendedor, do seu gerente de uma filial, por exemplo, que a loja online não rouba as vendas dele, né, que a loja online, ela é mais uma vitrine que pode, inclusive, ajudar a não perder vendas, né. Então, eu acho que esse daí é o grande desafio que a Jéssica e a Lidiane tem para conseguir, enfim, vencer. Porque a tecnologia, ela vai surgir. A tecnologia não tem jeito. Todo mundo pensando em Omnichannel, os meios de pagamento criando aí as suas formas de receber no mundo offline, os ERPs integrando tudo em um só estoque e as plataformas de e-commerce também pensando como que elas vão fazer. Então, assim, a tecnologia, ela vem, mas o mais difícil é você fazer com que as pessoas aceitem e entendam que uma coisa complementa a outra e não são concorrentes, enfim. Vamos lá. Aqui falando um pouquinho sobre a expectativa de, de, do segundo semestre. Gabriel, eu até tenho dados sobre mobile. Eu não coloquei nessa apresentação para não ficar muito extenso, tá? Mas quem quiser receber o relatório do EBIT, vocês conseguem tirar, entra no site do EBIT, o relatório ele chamou Air Shoppers. Lá você consegue pegar todo o, pega o relatório completo sobre isso que eu estou apresentando para vocês e lá tem sim falando sobre a presença do mobile, tá? Aqui, então, falando sobre a expectativa, né? A expectativa do segundo semestre é que a gente tem aí um crescimento em 2015 de 15% em relação a 2014, chegando a 41 bilhões de reais. Ederson, o relatório é semestral, tá? Já está liberado o do primeiro semestre, você só coloca o seu e-mail, a sua empresa e baixa o relatório de forma gratuita. A expectativa aqui em quantidade de pedidos, né? Então, a estima, né? Estima-se que a gente tenha um aumento aí de 5% no total de pedidos, chegando a 108 milhões. O crescimento do ticket médio, de novo, né? Aqui falando. E aí, se a gente for comparar o crescimento de pedidos com o crescimento do ticket médio, a gente vê que o ticket médio é quem, na verdade, vai puxar o faturamento para cima. Então, muito por conta do crescimento aí de eletrônicos, smartphones, que são produtos de um preço maior, justamente pela facilidade de comparação e tudo mais. Então, aqui, a gente vai começar a falar sobre conversão mesmo, né? Só que eu queria só colocar que a nossa ideia é que a gente fale sobre a conversão após o checkout. Então, a gente muito ouve falar do funil de vendas, né? Todo o custo de investimento que você tem para captar o cliente, para deixar o cliente dentro da sua loja, para ele que ele faça todo o processo de busca e tudo mais. Mas aqui eu gostaria, eu vou focar na parte, depois que você já fez tudo isso, Então, depois que você já atraiu o cliente, que ele entrou na sua loja, que ele escolheu o produto, colocou no carrinho e finalizou a compra. Aí é que a gente vai falar que entra, né? Caímos de novo. Voltamos. Todo mundo ok? Legal. Então, é dessa parte da conversão, na verdade, que eu vou tratar de uma forma mais detalhada. Então, normalmente a gente tem o funil de vendas, eu gosto de chamar de linha de conversão, mas enfim, cada um pode chamar da maneira com que preferir. E aí tem lá a parte da captação, onde você pega uma maior quantidade de clientes, a conversão de tráfego, que você sai da pessoa se interessar e colocar no carrinho e finalizar a compra, e a conversão de vendas. Então, a gente vai tratar hoje dessa última caixinha. Então, falando aqui da linha de conversão, depois que o seu cliente encontrou a sua loja, entrou, se interessou pelo produto, colocou no carrinho, inseriu lá os dados do cartão dele e comprou, então, depois da conversão final mesmo, ele fechou o pedido e pagou, ou a gente, muitas vezes, o logista, ele esquece de medir dali pra frente o que que vem. Então, os controles, eles vêm muito minuciosos até o momento da geração do pedido. Depois que gera o pedido dali pra frente, muitas vezes a gente acaba meio que esquecendo do quão importante é também essa parte. Então, aqui a gente, falando um pouquinho sobre a conversão da venda mesmo, depois dela realizada, nós temos aí três, considero três pilares principais. Uma é a conversão no adquirente. Ederson, nós trabalhamos com os principais adquirentes, eu vou passar um pouquinho mais pra frente pra vocês, só um exemplo do que a gente faz. Mas, hoje, só respondendo a sua pergunta, a gente trabalha com Cielo, Rede e GetNet. Então, primeiro de tudo, vai ter a conversão no adquirente. Então, o cliente, ele colocou lá o número do cartão dele e fez o... lançou o pagamento. Eu, como facilitador de pagamentos, né, eu vou pegar esses dados do cartão e a primeira coisa que eu vou fazer é passar no adquirente pra ver se realmente aquele cartão existe, se ele tem saldo, se ele não tá bloqueado, se ele não é um cartão que já tá lá marcado como um cartão roubado, enfim. Todo mundo entende o que é um adquirente, ok? Preciso explicar? Sim? Ok. Porque, às vezes, a gente conversa também com logísticos que estão iniciando e esses termos, eles podem ser ainda um pouco complicados. O que é gateway, o que é adquirente, o que é processadora, enfim. Então, se eu falar, de repente, alguma coisa que alguém não saiba, não tem problema nenhum. Pode perguntar que a gente volta e explica o termo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses dados do cartão e mandar pra adquirente. E aí, podem acontecer duas coisas, né? Duas coisas principais entre o mundo de coisas que acontecem. Eu elenquei aqui duas coisas principais. Então, ou eu posso ter uma falha na comunicação, então vai me dar o time-out lá, eu não vou conseguir falar com o adquirente e vou perder essa transação. Ou eu vou ter a transação negada. Esses são os dois principais motivos, né? Pra gente já perder aí a conversão no adquirente. E aí, no próximo slide, eu vou detalhar cada uma o que a gente pode fazer pra recuperar, tá? Análise de risco. Então, depois que eu passei no adquirente e o adquirente me deu ok, eu vou ter que passar por uma análise de risco. Porque a gente sabe que hoje a fraude no comércio eletrônico, ela é enorme. E desde que você não tenha uma proteção, enfim, como o Bcash, por exemplo, faz, outros PSPs fazem, ou PagSeguro, enfim, outros fornecedores, desde que você não tenha isso, se você aprova uma transação e essa transação é fraudulenta, a loja é descontada por esse valor. Então, você precisa ter uma análise de risco. E aí, a gente tem duas formas também. A análise automática e a análise manual. São mais duas etapas que você precisa passar pra converter essa venda. E aí, tem uma outra, né, um outro ponto, que é quando o cliente paga um boleto. Então, o cliente não tem cartão de crédito, ele não quis usar o débito online, porque a gente sabe que no Brasil o débito online, ele é péssimo, assim, a conversão dele é péssima. Então, a gente pega lá e deixa o boletinho, que também não tem a melhor conversão, mas, por incrível que pareça, é uma conversão melhor do que a do débito online. Mas aí, a gente tem os dois maiores problemas do boleto. Ou o cliente esquece de pagar, ou ele simplesmente desiste da compra. Alguns clientes esperam o boleto chegar na casa dele e, enfim, né, ou whatever. Tantos outros motivos, mas os principais são esses dois. Estão vindo algumas perguntas aqui. O que eu não estou respondendo é porque a gente vai apresentar nos slides seguintes, tá? O caso perguntou qual adquirente tem a melhor taxa de aprovação hoje. Caso, assim, o adquirente, ele, na verdade, não é ele muito que decide se ele aprova ou não. Ele só verifica o saldo. O que a gente percebe aqui, mas isso não sei te dizer se é uma impressão nossa, tá? Ou se realmente, enfim, vou colocar para você só uma impressão que nós temos. É que algumas, as adquirentes, elas são ligadas aos bancos, né? E, algumas vezes, quando você tenta passar o cartão da bandeira A no adquirente B, você tem mais problemas de recusa do que se você passar o cartão da bandeira A no adquirente A. Isso é uma impressão. Não posso dizer se realmente isso acontece. Mas, por isso que é importante a gente ter lá a questão da luta de adquirentes, que é o que eu vou falar um pouquinho para frente. A Jéssica está dizendo que tem problema com pagamento de boleto. Sim, todo mundo tem, Jéssica. O boleto, ele é bem complicado por conta de... A conversão dele é muito ruim. Você dá, no caso, a opção de depósito. Sim, pode ser. Mas, a opção de depósito, você precisa ter toda uma logística, né? Depois disso, para acompanhar e, enfim. Então, aqui falando um pouquinho sobre o primeiro ponto, que é a conversão no adquirente, abrindo aí a questão da multiadquirência. Então, o que é importante vocês perceberem no comércio eletrônico? Se o seu fornecedor, ele faz a multiadquirência. Isso é primordial no meu ponto de vista. É a mesma coisa. Pensa que você tem lá, por exemplo, as meninas que têm aí as lojas físicas. Então, o seu cliente vai, experimenta, ele gosta, ele chega no caixa. Ele vai pagar, o seu caixa oferece ali a maquininha. Foi lá, colocou o cartão de tua senha, não passou. Automaticamente, o que o seu vendedor vai fazer? Ele pega uma segunda maquininha e oferece para o cliente. O cliente vai lá, passa, digita e a transação é realizada. No online, você não tem um caixa para fazer isso. Então, se o cliente tenta comprar e não funciona, automaticamente é muito difícil que ele vá tentar novamente. Pode ser, ele gostou muito do seu produto, seu produto é mais exclusivo e tudo mais. Então, ele vai lá, ele vai insistir e vai tentar pagar de novo. Mas, a gente sabe que a maioria dos clientes abandona e fala, pô, não deu certo, enfim, deixa quieto. Fica bravo, fica nervoso. Porque realmente é frustrante você tentar fazer uma compra, chegar até o final. Fez o cadastro da loja, fez tudo. E aí, vai lá e dá um bug, enfim, você não consegue pagar, não tem retorno. Então, a multiadquirência é um dos pontos que você precisa cobrar do seu fornecedor de pagamentos. Então, a gente, aqui, o nosso exemplo, a gente passa pela Cielo, não respondeu, automaticamente eu já mando para a rede. Se não respondeu, automaticamente eu já mando para a GetNet. Pode ser que numa primeira tentativa eu mando para a Cielo e já está ok. Ok, perfeito. Se não, a gente precisa fazer essa retentativa, porque isso é um dos pontos que aumenta aí a nossa conversão. Eu não coloquei aqui, por um, enfim, uma falha, deveria ter colocado, mas um dado legal de saber é que cerca de 20% das transações declinadas na primeira tentativa, elas são recuperadas com a multiadquirência. A Escladerson perguntou. Cerca de 20%. Então, de tudo o que é recusado, quando eu tento, faço a retentativa, a gente consegue captar. Então, se você for pensar, já é um valor aí que você consegue somar na sua conta sem que você precisa fazer mais nada. Então, se você tem, sei lá, mil reais de transações declinadas chutando um valor baixo, você já consegue recuperar 20% disso, só exigindo, fazendo com que o seu fornecedor de pagamento te faça essa retentativa de forma automática. Agora, aqui, falando um pouquinho sobre a análise de risco. Então, a análise de risco, ela tem dois pilares também, onde a gente pode perder, perder venda e isso também é onde a gente precisa prestar atenção. Primeiro de tudo, a análise de risco, ela faz uma análise automática, onde ela vai checar os dados que forem enviados. A gente tem aqui uma tecnologia que ela chama rede neural, onde eu vou analisar comportamentos de venda e de compra. E aí, ela pode aprovar automaticamente, ou recusar automaticamente, ou ficarem na dúvida. Então, por exemplo, se eu vejo que aqueles dados estão ok, eu nunca tive problema com nada daquele cadastro, o comportamento é normal, eu não tenho nada estranho nessa transação, vou aprovar automaticamente. Ok. Se eu tenho um dado, de repente, o dado do cartão, ele já está negativado na minha base, então eu já sei que esse cartão, ele é clonado, que ele já foi uma fraude, enfim, eu já recuso essa transação. Ou, se de repente tem alguma coisa meio estranha, eu não sei dizer, né, todas as análises e as regras, elas não sabem dizer o que acontece, se sim ou se não, é importante que tenha uma análise manual. Porque se não tiver análise manual, na dúvida, recusa. Então, isso é outro ponto que também você tem que estar atentos com o fornecedor de pagamento, como é que é feita essa questão da análise. Tá? E aí, a gente chega na análise manual, onde vai ser feita, primeiro, uma checagem manual dos dados. Normalmente, muita coisa aí a gente já consegue liberar. Então, é uma coisa que o cliente colocou errado, ou algo que, enfim, que as regras acharam meio estranhas, mas está ok, já libera esse pedido. Se realmente, pela checagem manual dos dados, não dá para saber, o que é feito? Contato com o comprador. E aí, no contato com o comprador, tem mais dois pontos de atenção. Vocês têm que ver quantas vezes o seu fornecedor de pagamentos ou de risco, ele tenta falar com o seu comprador. E qual o tempo entre uma tentativa e outra? Porque não adianta, por exemplo, ele falar assim, ah, eu tenho que falar três vezes com o comprador. Legal. E como que você faz isso? Ah, eu ligo de cinco em cinco minutos. Então, por exemplo, se o seu comprador, ele está em uma reunião, ou ele está ali em algum compromisso que ele não pode atender o celular, a pessoa não vai conseguir falar com ele. E aí, declina, acaba declinando a sua compra por um motivo, enfim, que ele não precisava. Uma coisa que fica, às vezes, difícil para o logista entender é a questão do tempo. Então, a gente tem alguns problemas aqui em relação a isso. O logista fala, meu pedido fica há muito tempo pendente. Não sei se vocês sofrem com isso também. Ah, meu cliente comprou, mas ele está lá o pedido pendente desde de manhã, já são três horas da tarde e não liberou o pedido ainda. Então, esse pode ser um dos motivos, tá, gente? Então, assim, pode ser que a pessoa tenha tentado comprar às 10 horas da manhã, às 11 horas o pessoal de antifraude tentou entrar em contato, não conseguiu contato com ele. E aí, o ideal é mesmo que aguarde mais ou menos umas três horas até tentar um segundo contato. Porque muitas vezes a gente tenta reduzir o tempo da análise manual, mas aí eu acabo declinando mais transações do que eu deveria. Justamente por falta de contato com o cliente. Uma coisa muito legal que um cliente nosso fez e que deu muito resultado foi ele vende eletrônicos e smartphone. Então, as categorias, assim, mais atemorizantes em questão de fraude. O que ele fez? Ele colocou no final de checkout uma mensagem. Favor ficar atento aos seus telefones de contato, pois poderemos entrar em contato com você para a checagem de dados. E só essa informação que ele colocou ali já melhorou muito a efetividade das análises dele. Porque o cliente viu que ele, pô, preciso ficar com o meu celular na mão, porque pode ser que os caras me liguem para confirmar. Então, isso daí, às vezes, pequenas coisas que a gente faz, né, o cuidado que a gente tem, ele já dá uma melhorada aí considerável nos links. Então, é questão de boas práticas, mesmo, que a gente tem que colocar para rodar. Como vocês se identificam para o cliente no momento do contato? Normalmente, com o nome da loja. Sem dizer que estamos ligando para a checagem de dados da compra, etc. Mas, normalmente, a gente precisa identificar o que é a compra, enfim. Ou, às vezes, até a pessoa não fala o nome da loja, para ver se o cliente vai saber qual que é a loja. Enfim, existe toda uma lógica de risco e coisas que as pessoas, o pessoal lá da central de atendimento que cuida disso mesmo, que são especialistas aí, faz para analisar o comportamento da pessoa que atende. O Cristiano está perguntando, quanto tempo? Nós, aqui, a gente faz de três em três horas, né, nós tentamos três contatos, de três em três horas, sendo que o último contato a gente sempre deixa para o dia seguinte. Então, eu faço um contato de manhã, um contato à tarde e um contato à noite. Ou, se eu faço um contato à tarde e um contato à noite, eu vou fazer o próximo só no dia seguinte. Mas, isso também é muito combinado com a loja, né? Muitas vezes a loja, ela não tem como ficar esperando, e aí ela decide, né, por causa de falar, não, eu quero que a minha análise manual dure quatro horas. Se passar de quatro horas, pode declinar. E aí, a gente passa para elas, ok? E a gente vai medindo. Então, aqui a gente gosta muito de medir. Como o nosso antifraude, ele é próprio, né, a gente utiliza o F-Control, Então, eu consigo entrar loja a loja e parametrizar mais ou menos as regras que eu quero colocar. Isso é legal. Então, isso dá uma flexibilidade para a gente poder montar essas políticas de acordo. Nós temos lojas, por exemplo, que vendem tickets, né, ingresso, e aí não tem jeito. Tem que ser, se o cliente tem lá que vai, um show que vai acontecer à noite, o cara compra faltando duas horas para o show, eu preciso aprovar ou recusar. Não tem como. E aí, a gente vai lá e coloca a regrinha dele, para ele, né, então, até tal hora, por exemplo, eu vou ainda utilizar a análise manual, e ali para frente, eu só vou no automático. Isso varia muito. E é legal que vocês possam ter, né, de repente, essa flexibilidade, mas prestar atenção aí nesses pontos, como é que são tratados. Exatamente, Cristiana, tem que ser diferente, né, por causa da segurança. Exatamente. Conversão de boleto. Então, aqui são alguns pontos que a gente precisa, né, que a gente colocou, na verdade, ver, porque a gente, periodicamente, solta pesquisas e tudo mais, e foram aqui os pontos que a gente elencou para ter uma atenção maior na hora de boleto. O Gabriel está dizendo sobre a tokenização. A gente também faz tokenização, tá, Gabriel? Então, a Paygo, ela tem, o cliente faz a primeira compra, tokeniza aquele cartão, quando ele faz uma segunda compra, ele já não precisa mais digitar os dados do cartão. Isso daí ajuda bastante na conversão e na questão do risco, né, porque eu sei que aquele token está sempre comprado por aquele dispositivo e tudo mais. Para vocês terem uma ideia do quanto está, do quanto há evoluído, né, essa questão de antifraude, hoje eu sei exatamente qual computador está comprando em todas as minhas lojas do consórcio F-Compro. Então, eu sei se o meu computador, por exemplo, está tentando fazer várias compras em várias lojas diferentes, com vários perfis diferentes. Então, eu consigo identificar até qual é o dispositivo que está fazendo. Então, a gente, a tecnologia de antifraude, ela é bem evoluída por conta, infelizmente, dos índices que nós temos. Isso mesmo, device fingerprint, exatamente. Então, aqui falando um pouquinho sobre a conversão de boleto. Então, o primeiro ponto que a gente coloca aqui é a geração do boleto. Como é que nós estamos gerando esse boleto? Como que você, na sua loja, está apresentando esse boleto para o seu comprador? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é envio do boleto ao cliente. A gente acha, não, já foi comprovado que enviar o boleto para o e-mail do cliente, logo após a compra, converte mais. Porque pode ser que ele tenha fechado o site, depois ele não entra mais, não acha, enfim. Muita coisa que a gente acha que é óbvio, na cabeça do comprador, pode não ser. Então, sempre enviar o boleto para o e-mail do cliente, para o e-mail que ele cadastrou. Para que ele possa ter ali, é fácil, caso ele precise resgatar esse boleto. Mandar um lembrete de vencimento, também não precisa nada. Então, o seu boleto, ele vence, ele tem 48 horas para pagamento. Um dia antes ou no dia, né? No dia, eu prefiro a confirmação de pagamento. Para não parecer também que você está eternamente desesperado. E ali, eu trago o cliente, lembra? Olha, lembra do seu pano, lembra também? Então, assim, normalmente, a gente indica como melhores práticas. Um dia antes, mandar um lembrete, né? Então, vê mais ou menos estudos da base de vocês. Qual que é o horário melhor, que tem mais abertura, enfim. Manda o lembrete e no dia, a confirmação. Ah, legal, você já pagou, enfim. Na verdade, é um lembrete, mas você manda com uma cara de confirmação para parecer que, enfim, que é diferente. E a recuperação do boleto vencido. Quem consegue fazer a recuperação do boleto vencido, tem uma conversão muito boa também, tá? Não é todo mundo que consegue ter, enfim, mão de obra mesmo para fazer esse processo de recuperação. A gente sabe que hoje a taxa aí é de 50% dos pedidos feitos em boletos deles não são pagos. Então, dependendo do seu volume, é uma galera grande aí para você fazer o processo de recuperação. Até porque você precisa ver se ainda tem o estoque, se a peça que a pessoa comprou ainda está disponível para que você possa oferecer. Mas quem consegue fazer a recuperação também consegue garantir aí pelo menos 50% do que se perdeu consegue recuperar. Então, é bem legal para quem consegue administrar essa prática. Aqui eu coloquei para vocês um case real nosso, de um cliente nosso. A Jéssica gostou da ideia da confirmação para não parecer desespero, né? Eu acho ela bem legal também. Aqui é um case real nosso, tá? Eu coloquei ele aqui. Na verdade, não foi nem a gente que apresentou esse case, por isso que eu quis utilizar. Nós temos parceria com algumas plataformas de comércio, né? E um desses nossos parceiros, ele chamou a gente para fazer um evento, enfim, juntos. E no evento, para nossa surpresa, ele apresentou esse case. E para nossa surpresa, não porque a gente acha surpresa fazer o cliente converter mais, mas porque normalmente, assim, a gente se sentiu realmente reconhecido pelo parceiro e é por isso que eu até coloquei ele aqui. Então, esse é um cliente nosso. E aí, é o que eu comentei no início, né? Todo o custo que ele teve aqui, ele passou todas as etapas, o quanto o cliente investiu na busca, nas visitas, a conversão e tudo mais. E aí, o valor captado, né? Então, o pedido. O cliente foi lá e clicou, finalizou o pedido. Então, esse cliente, no caso, ele tinha ali 300 mil em vendas, em pedidos concluídos. Nesses 300 mil, ele convertia 55%. Pô, de 100 pessoas que compraram, que finalizaram o pedido, colocaram os dados do cartão, ou que emitiram o boleto, enfim, ele convertia só metade. Então, ele tinha aí um 55%, ele tinha um faturamento de 165 mil reais. A gente fez o trabalho de... Enfim, aí ele trocou a gestão de pagamentos. Ele começou a trabalhar com a gente. E aí, é claro, não é só você mudar a sua gestão de pagamentos. Você tem que também implementar as melhores práticas e seguir as melhores práticas, né? E colocar empenho nisso. Mas, o legal é que aqui, ele começou a olhar o que vinha depois do checkout, que é o que a gente está abordando aqui hoje. Então, não é só até o cliente ir lá e clicar em finalizar o pedido e colocar os dados do cartão. É o que vem depois. E aí, a gente conseguiu, após todas essas alterações, a consultoria e tudo mais, a gente conseguiu elevar aí para 85% os pedidos. Então, se ele gastava, sei lá, 10 mil reais de investimento para trazer tráfego para o site dele e convertia 165 mil, a hora ele gasta os mesmos 10 mil reais e tem aí um retorno de 255 mil. Então, a gente ficou muito feliz. Esse é um caso que ilustra bem aí o que eu estou falando. Isso não é porque está comigo, mas assim, é porque realmente parou, pensou, olhou, fez a implementação das melhores práticas, mudou e tudo mais. Gente, eu tenho que andar rapidinho aqui porque já estou esperando o tempo. Então, aqui falando de quais foram as melhores práticas aplicadas, né? Então, a primeira questão é o check-out transparente. A gente sabe que o check-out com redirecionamento, ele ainda é complicado. As pessoas desistem, se perdem, ficam inseguras e aí acabam, enfim, desistindo da compra. A tokenização, que aí o Theo Gabriel falou, né? Então, é a questão da gente guardar todo o facilitador de pagamento, ou todo o meio de pagamento que tem a certificação PCI, ele pode tokenizar o cartão, tá? Então, explico, Letícia. A tokenização, ela é quando eu recebo os dados do cartão, eu guardo esses dados, eu criptografo esses dados, tá? E aí eu devolvo para você, logista, um token. Então, você não tem os dados do cartão, mas você tem o token daquele cliente. Quando esse cliente vai fazer a segunda compra, ao invés de você me mandar os dados do cartão de novo, você me manda esse token. E aí eu já pego, já recebo aqui, processo e te devolvo a resposta. Então, o cliente, é o famoso pagamento com cliques, né? O cliente não precisa ir lá e digitar de novo os dados do cartão dele. Isso é automático? Sim, isso é automático. Aqui na P.I.U. eu tenho esse processo de forma automática. E o legal é que aqui, como eu faço a multiadquirência, eu tokenizo nos três adquirentes. Mesmo que eu já passe na primeira tentativa. Porque se numa segunda compra eu não conseguir passar naquela que eu passei primeiro, já está tokenizado nas demais. Então, são pequenos pontos que a gente precisa prestar atenção para que a coisa funcione. A Cris perguntando se eu trabalho com recorrência, sim. Como eu tenho já todo o trabalho de tokenização, eu também faço recorrência. Então, assinaturas e todos os produtos que a gente possa imaginar de vender em forma recorrente, que agora está acontecendo, a gente faz também. Então, a gente aplicou o chequeado transparente, a tokenização, a multiadquirência, o antifraude integrado, né? Que é, comentei com vocês, nosso sistema próprio, a gente arruma lá, arrumou umas regrinhas para ele. E o relatório por meio de pagamento. O relatório por meio de pagamento, ele é muito importante também. Muitas vezes pode falar, ah, minha conversão está baixa. Pô, minha conversão está 60%. Não, meu meio de pagamento é ruim. Só que aí, se você consegue abrir e olhar qual é o seu meio de pagamento que está mais problemático, muitas vezes você vai ver que talvez não seja o seu meio de pagamento que é ruim. Alguma prática que você está adotando que está te prejudicando ali naquele ponto. É o seu boleto, de repente? Ou você está incentivando o TEF e o TEF é ruim? Enfim, então é importante também que o lojista olhe os relatórios de conversão, de check-out, por meio de pagamento e entre no detalhe para ver. Está recusando, eu estou tendo muita recusa de cartão. Eu estou tendo recusa por quê? Está recusando no adquirente ou está recusando no antifraude? Onde que eu vou olhar? Onde que eu vou atuar? Então, isso que é importante vocês terem em mente também e começar a colocar em prática. Aqui, como venda de forma segura para evitar prejuízo, são alguns dados referentes a risco. Então, aqui são as... Porque eu já estou com o tempo bem explorado, eu acho que eu vou falar rapidinho e aí, qualquer coisa, se vocês precisarem também depois, no final estão os meus e-mails, a gente pode conversar. Então, aqui são os tipos de fraude mais comuns, que é a fraude afetiva, que é realmente quando é um cartão clonado, uma quadrilha que roubou os dados e realmente a compra já foi feita com aquela intenção. A fraude amigável, que é quando, por exemplo, o filho compra com o cartão da mãe, a mãe não sabe, vai lá e abre o tia de bec na operadora. A auto-fraude é quando eu, Daniela, vou na loja da Letícia, compro e depois eu vou lá e dou o chargeback de forma intencional. Então, a gente sabe que, infelizmente, isso existe também. O cadastro perfeito. O cadastro perfeito, ele é a fraude profissional. A gente diz aqui que o cadastro perfeito é a fraude profissional. É quando você tem um problema de, enfim, de roubo. Na verdade, eu falo, não deveria nem ser uma fraude. Ele é um roubo que acontece e aí ele acontece normalmente dentro dos seus processos de logística. Então, por exemplo, uma quadrilha... A quadrilha, ela... Voltamos? Voltamos? Ah, legal. Então, o cadastro perfeito, ele é, por exemplo, uma quadrilha, ela se infiltra dentro da sua loja ou do seu centro de distribuição ou dentro da empresa que faz a logística para você. E aí, ela compra com... Ela rouba uma base de dados, né? E aí, ela tem o meu cartão com o meu nome, o meu CPF, o meu endereço. É tudo meu, é perfeito. Só que esse produto nunca chega na minha casa. Então, ela comprou com todos os meus dados, inclusive o endereço de entrega, só que esse produto nunca chega. E aqui é até curioso, porque aqui na nossa empresa a gente já pegou casos que esse problema ele começou, isso, enfim, tinha logística, equipe de logística envolvida e tudo mais. Mas ele tomou uma proporção tão grande que as pessoas que desviavam o produto começaram a não conseguir tirar todos os produtos que deveriam tirar da entrega. Então, eu nunca comprei na loja, mas chegava na minha casa um produto com o meu nome, com o meu endereço, que eu nunca tinha feito a compra. E aí, eu ligava na loja e falava, ó, chegou aqui no meu nome, com todos os meus dados corretos, mas eu nunca comprei, preciso devolver. E aí que a loja começou e descobriu por que que isso estava acontecendo. Então, é uma outra modalidade, mas aqui é profissional. Aqui é complicado. E a fraude no boleto, né? Então, aqui é a importância de você ter um certificado SSL lá, para que você não sofra, enfim, um hacker entrar no seu código, alterar os dados de agência e conta do boleto. Seu cliente paga o boleto, mas não cai na sua conta. O boleto é seu, mas a conta é do fraudador. Aqui eu coloquei as categorias mais visadas, né? Então, games, jogos e consoles, ele continua no topo. Celulares, informática, eletrônicos e automotivos. São as cinco categorias mais visadas. Mas é, o risco não para por aí, né? Que a gente costuma falar. Então, muitas vezes a gente tem clientes que falam, pô, meu produto, ele não está nas categorias de risco. Eu não quero que passe pelo antifraude. Pode liberar tudo. A gente fala, gente, não é por aí, né? Porque existe, antes do fraudador ele conseguir comprar lá na loja de eletrônico, ele testou esse cartão em algum lugar. Então, normalmente, lojas novas que não têm a certificação de segurança, né? Então, que não têm um antifraude. Ramo de turismo e entretenimento também é muito visado. E produtos de baixo custo, né? De baixo valor, são muito visados para teste de cartão. Então, muitas vezes o lojista, ele se engana, ele fala, pô, eu vou vender, sei lá, eu vou vender comida. Quem vai fraudar comida? Ninguém quer comida. Só que o problema não é que o fraudador, ele está de olho no seu produto. Ele quer testar o cartão e, assim, não é um cartão que ele testa. É base de cartão. Então, assim, se você for alvo de uma quadrilha que tem lá uma base de, sei lá, mil cadastros e desses mil cadastros ele conseguir emplacar 200 pedidos na sua loja, já era. Você está, infelizmente, você está perdido. Então, é importante essa conscientização também, né? Que, desculpa, não é porque você está fora da categoria de risco que você está imune à fraude. Desculpa, gente. Aqui, falando um pouquinho da gestão de recebíveis, né? Então, a gente sabe que o nosso país, ele está passando por um período difícil. A gente está com a inflação aí subindo, a taxa selic que não para de subir, as taxas de juros todas, enfim. Então, a gente tem que começar a pensar também o que a gente pode fazer, né? Para tentar não ficar tão à mercê de tudo isso. Então, quando a gente fala de e-commerce, né? De varejo total, a gente pensa em parcelamento sem juros. Então, é muito difícil hoje você entrar numa loja e você ver lá uma geladeira, por exemplo, sendo vendida a juros. Então, o sem juros, ele atrapalha muito e desfalca o nosso fluxo, a nossa margem. Só que ele é um mal necessário. Infelizmente, dependendo do que você vende, se você não vende sem juros, você está fora do jogo. Essa é uma realidade. Então, o que a gente pode, de repente, pensar em fazer para diminuir um pouco essa questão da nossa margem por conta do parcelamento sem juros? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é limitar a quantidade de parcela sem juros. É fazer o famoso até cinco vezes sem juros e o restante, se o cliente quiser parcelar em dez vezes, ele paga lá os juros. Então, você calcula mais ou menos até quanto você pode oferecer. E aí, você abre, é sempre importante você abrir possibilidade, caso o cliente queira colocar lá a parcela que cabe no bolso e não faça muita conta final de quanto ele vai pagar por isso. Negociar o prazo de recebimento. Então, o que eu coloquei aqui como negociar o prazo de recebimento? Muitas vezes, você tem um injetor de pagamentos que só tem o modelo de antecipação. Então, você não tem a opção de vender em três vezes e receber em três vezes, por exemplo. Você precisa antecipar esse valor todo e aí você paga por isso. Então, aqui a gente precisa dar uma olhada nisso. De repente, se você tiver a possibilidade de verificar outras opções para o seu fluxo de caixa sem precisar antecipar o dinheiro, então isso é uma coisa que vai fazer bastante diferença para você. De repente, receber em 30 ou receber parcelado. Então, compras até três vezes eu vou receber parcelado. E aí, você conseguir fechar o seu fluxo de caixa sem antecipação, isso já dá uma boa folga. O Gabriel está dizendo que a cultura do parcelado sem juros e o frete grátis. Infelizmente, é isso que a gente vê, porque é a tendência dos grandes varejistas. Não tem como. Os grandes varejistas lançam e aí, infelizmente, a gente tem que meio que ir na onda. Não tem como você brigar muito quando o seu produto não é tão exclusivo, tão personalizado. negociar a tarifa de antecipação a custo fixo. Então, de repente, você tem uma antecipação com o banco, que ele dá uma variada, conforme a Selic sobe, a antecipação sobe. De repente, se você tem um parceiro de pagamento, um intermediador de pagamento, que possa negociar com você, te dar uma garantia, por exemplo, durante seis meses eu vou te antecipar a esse custo. Falando em tempos de inflação, a gente sabe que, infelizmente, a tendência não é que a Selic caia. Então, se você conseguir fazer negociações desse tipo, claro que sempre tem uma contrapartida. Então, eu fico exclusivo com você seis meses e você me dá essa taxa. E aí, você conseguir esse tipo de negociação com o seu fornecedor de pagamento ou de produto financeiro, também é uma coisa que te ajuda a evitar surpresas lá na frente. E receber conforme o reparto do adquirente. Então, esse, na verdade, é o cenário ideal. Se você tem folga, se você tem respiro, se você tem um fluxo de caixa aí que dá para fazer isso. Então, quando você antecipa uma compra, por exemplo, uma compra em dez parcelas, em três, vai, você vendeu em três parcelas. Se você vai antecipar isso, você vai pagar, não sei, chutando aí 5% de antecipação. Se você recebe no fluxo, você já não tem esse custo. E dependendo da quantidade de parcelas, esse custo, ele tende a ser bastante alto. Então, aqui já seria um mundo, meio que um mundo perfeito. Você receber conforme as parcelas e aí você elimina esse custo financeiro da sua operação. E aqui é só, né, pensando além dos sem juros. Então, de repente, quem vende produtos mais exclusivos ou personalizados, já tem uma vantagem que não precisa, de repente, oferecer o parcelamento sem juros. Porque se a pessoa só tem, só encontra ali na sua loja, não tem muito por outro escolher. Então, é a mesma coisa de produtos de nicho. Então, a gente tem um cliente aqui que vende sapato para palhaço. Pô, você pode pensar em uma loucura. Se a pessoa não, se o palhaço não comprar na loja dele, ele vai comprar onde sapato para palhaço? Então, ele tem lá a possibilidade de vender. Ele vende com juros dele lá, enfim, e segue a vida dele. A mesma coisa de produtos personalizados também. Então, quando você trabalha num cenário assim, é mais favorável a você não oferecer o parcelamento sem juros. O incentivo do cartão à vista, então, a gente incentiva, a gente vareja, incentiva muito o boleto, porque aí você não tem os custos da adquirente e tudo mais, mas o boleto, a conversão dela é ruim. E pouco a gente incentiva o cartão em uma vez. Mas se você recebe em 30 dias, por exemplo, é muito mais negócio você receber o cartão em uma vez do que o cartão parcelado em 3 ou 4 vezes. Porque quando parcela em 3 ou 4 vezes, você tem o custo de antecipar essas parcelas. E no cartão à vista, se você recebe em 30 dias, você não vai ter esse custo. Então, começar a fazer essas contas também, e talvez incentivar mais o cartão em uma vez do que o boleto ali à vista. O boleto você recebe mais rápido, em dois dias? Sim. Mas quanto que você perde de venda? E o cartão à vista, ele já não tem esse problema tão grande de conversão, de esquecimento, de desistência. E ele te economiza aí no custo de antecipação de parcela. E redução do valor de produtos. De repente, dá uma olhada se você tem alguma margem para trabalhar. Mesmo que você ofereça o parcelamento com algum tipo de encargos, mas se você tem o valor um pouco do produto mais barato, você enfatiza o valor do produto, que está mais barato, até por conta de buscadores e tudo mais. Você consegue um posicionamento melhor de busca. Mas você tem lá os juros, enfim, se o cliente quiser pagar parcelado. Isso daí também você precisa dar uma olhada. O quanto você vende à vista, o quanto você vende parcelado, para fazer as contas. O quanto você gasta com antecipação. Então, sei lá, eu gasto 10% do valor que eu venho, 10% eu gasto com antecipação de valores. Eu tiro 5% do valor do produto e repasso esses juros para o comprador, que aí o comprador que paga com esses 10%, eu ainda estou no lucro de 5%. Então, são algumas contas que, de repente, a gente começa a pensar e ver se vale a pena mudar para tentar sair um pouco dessa questão da antecipação. E aqui eu coloquei, gente, só algumas dicas aí para a gente aproveitar a bola da vez, que é o e-commerce. E aí já são dicas que, enfim, vocês já devem estar cansados de escutar, mas é sempre bom a gente reforçar. Então, faça do seu site um lugar agradável. O comprador tem que gostar de estar no seu site, ele tem que se sentir à vontade lá dentro. Mostra o que você tem de melhor. Então, não adianta você ter promoção se você não coloca as suas promoções, se você não mostra o seu produto de uma forma correta, de uma forma adequada. Atenda o seu cliente, pelo amor de Deus. Não existe mais e-commerce sem atendimento. Se um dia existiu, não existe mais. Então, você precisa ter um telefone, você precisa colocar lá o horário que você atende. O que eu costumo dizer, aquela história do combinado não é caro. Então, se você não consegue ter um atendimento full time, coloca lá os horários que você tem de atendimento. Porque se a pessoa quiser ligar e saber se realmente tem alguém ali atrás daquela loja virtual, ela vai ligar no horário certo. Porque pior do que não ter telefone, e é você ter o telefone e ninguém atender. Outra coisa que eu acho que todo mundo fica mega irritado, e quando eu vejo, eu falo, gente, eu não acredito que ainda existe isso, é o bendito do chat, né? O chat virou a bola da vez, o chat online ali. E aí você vai lá, entra no chat, coloca o seu e-mail, o seu nome, manda a sua dúvida e não sei o quê. E aí você manda, pá, e nada acontece. Então, meu, não tem coisa mais irritante do que um chat online ali que não tem ninguém para atender. Não dá. O WhatsApp, o WhatsApp é muito legal. A Jéssica está dizendo, colocou o WhatsApp. Então, assim, é isso. As tecnologias, elas vão evoluindo e a gente tem que ir implantando, usando tudo a nosso favor. A gente, nós que somos mulheres, né, vê lá o Instagram. É só, eu comecei a seguir uma loja de roupa, agora o meu Instagram, ele é só loja de roupa. Todo mundo lá pedindo para eu seguir. E não tem jeito, é isso. A gente tem que aproveitar as redes sociais e tudo para fazer propaganda e para mostrar a nossa cara. Mas tem que atender. Não adianta você trazer o público para a sua loja e depois bater a porta na cara dele, porque não resolve. O Milton está dizendo que trabalha com horário específico do chat. É isso. Você coloca lá que o seu chat vai estar disponível de tal hora para a hora. E aí, de tal hora, você tem que ter alguém ali atendendo aquilo. Está combinado, está explícito. Não tem o porquê dar problema. Facilitar o processo de compra. Então, gente, isso também é básico. Eu acho que vocês já estão cansados de ouvir. Então, quanto menos passos no checkout, quanto menos redirecionamento, quanto menos informação. É claro que você precisa da informação do seu cliente. Porque até o próximo tópico que eu coloquei ali, comunique-se com a sua base. É óbvio que você precisa conhecer o seu cliente. Só que também, se você pedir lá o nome da mãe, referência da casa, RG, data de expedição do RG. Pelo amor de Deus, ninguém vai concluir uma compra dessa. Muitas vezes as pessoas ou não sabem, ou tem preguiça, ou falam, pô, por que esse cara está querendo saber tudo isso? Então, a gente precisa medir aí o que eu realmente preciso de informação do meu cliente e o que eu realmente quero que ele faça. Eu quero que ele finalize aquela compra. Crie seus diferenciais. Então, assim, diferencial também é muito importante. A gente tem um cliente aqui que ele fez uma coisa que eu achei sensacional. Ele fez todo um estudo sobre memória... Não é gustativa, é do cheiro. Vocês me desculpem, agora me fugiu da memória. Mas é o quanto o cheiro, ele te traz lembranças muito mais fortes. Olfativa. Muito obrigada, Luiz. O quanto a memória olfativa, ela é muito mais forte, às vezes, do que os outros tipos de memória, enfim. E aí, ele sempre manda, né? Ele tem uma loja de moda e aí ele fez a mesma coisa que a Ocklen faz, que a Merissa faz, né? Que a Camicado, enfim, a M. Martin, que é colocar o cheiro da loja. Então, todo o pacote dele vai lá com um sachezinho, com aquele cheirinho. E aí, quando você abre a embalagem, você sente aquilo. E é uma coisa tão incrível que hoje, quando eu entro no site dele para olhar, parece que eu sinto aquele cheiro. Então, é um diferencial, enfim, que ele criou e aí ele começa a fazer, enfim, com tantas outras coisas. Alguém está dizendo que faz isso e eu achei sensacional. E o que eu achei mais sensacional é o quanto, quando eu abro o site dele, eu sinto o cheiro daquilo. É uma coisa, assim, que não dá para explicar. É muito legal. E é o cheirinho do site. Então, assim, pensa, né? É pensar e fazer coisa maluca, fazer o teste AB. Eu sempre falo, implanta uma coisa, testa de um jeito, testa do outro, vê o que dá mais resultado. E aí, você, para conseguir adotar realmente o que funciona para você. Porque não adianta eu aqui dizer o que funciona para mim, o Luiz dizer o que funciona para ele, a Jéssica dizer o que funciona para ela. Você precisa saber o que funciona com o seu cliente, com a sua base, com o perfil de pessoas que compram com você. Então, sempre fazer o teste AB. Aqui a gente faz muito teste AB. Eu trabalho na área de parcerias, integração e eu cuido também da base do small business. Então, no small, é um exemplo do que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho uma base enorme e aí eu pego e falo, poxa, ao invés de eu mandar a mesma comunicação, a mesma campanha, por exemplo, para toda a minha base, eu divido ela em quatro, cinco, mando para um, mando para outro. Vejo qual que deu mais resultado. E aí, o que deu mais resultado, eu mando de novo para outra base com uma outra coisa diferente. E aí, a gente vai medindo e vai pegando a identidade do nosso cliente. Vai vendo o que toma o coração dele. É preço? Às vezes, não é só preço. Então, assim, o teste AB é muito legal. Se você tem uma base de e-mail para mandar e-mail marketing, por exemplo, começa a fazer isso. Faz duas peças, manda para uma base, manda para outra, vê o que deu mais resultado. Pô, você quer colocar um banner na loja, na home? Faça um dois. Coloca um com um apelo, com um apelo de preço. Coloca outro com um apelo de, sei lá, com algum produto, especificação do produto. E vê o que dá mais resultado. Isso é bem legal. E em tudo. Pô, coloquei o pagamento sem juros. Na próxima semana, eu vou reduzir o valor um pouquinho do produto e vou colocar o pagamento com juros. Vamos ver, faz teste. O importante é você testar e medir o resultado. Não adianta também você fazer um monte de testes e no final você falar, putz, não sei o que fazer com isso. Então, testa mais o resultado, implanta de novo. Vai lá, testa. Isso é uma coisa que funciona em todos os setores aí da sua loja, desde a captação de cliente até a finalização de pagamento. E encantar o cliente. Eu acho que o cliente, ele é o nosso rei, né? Então, muitas vezes a gente fica meio nervoso com o cliente. Fala que o cliente, a situação do cliente sempre tem razão. Não é bem assim. Eu não acho que o cliente sempre tem razão. Mas eu acho, sim, que nós somos obrigados a, quando ele não tem razão, a, de uma maneira, enfim, concisa, né? De uma maneira agradável, explicar para ele o porquê que ele não tem razão, não... Porquê que ele não está com tanta razão assim naquele determinado ponto, né? Então, eu acho que o encantamento do cliente, ele vai desde uma loja bem feita, uma entrega realizada na data prometida, um atendimento, um atendimento de pós-venda, se o cliente precisa, de repente, de uma troca e fazer toda... A gente sabe que a gente que trabalha com e-commerce é complicado, o negócio de logística reversa. Pô, quem paga o frete? Frete que vai, frete que volta. Mas, assim, não tem jeito. Se a gente quer manter uma base de cliente fiel, a gente precisa encantar o cliente na primeira compra. Porque pode ser que a gente não tenha uma segunda chance. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu estourei um pouquinho o tempo. Agradeço muito a todo mundo que participou até o final, né? Todo mundo que não pôde participar e teve que sair, enfim. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo muitas, muitas vendas. Vem aí pela frente Black Friday, vem Natal. Agora a gente está em cima do Dia das Crianças. Então, né, vamos pensar como que a gente pode sair da casinha, pirar o cabeção e fazer o negócio acontecer. Vamos testar, fazer teste A-B e tudo mais. E, assim, aqui... Deixa eu passar para o próximo. Aqui eu tenho os meus contatos. Deixei meu contato de e-mail, meu contato de Skype. Vocês precisando de alguma coisa. Não existem em entrar em contato. A gente está aqui realmente disponível. E aí, precisando de mais informações, se alguém quiser mais informações sobre a PIU, eu encaminho para o pessoal da área comercial, a gente conversa. Tá? Eu agradeço, né, mais uma vez. E fico à disposição para quem precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui. Ok? Obrigada, pessoal. Muito obrigada aí pelos elogios. Eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.